Três pessoas morreram após um grave acidente entre um carro e um caminhão na BR-277 em Palmeira, nos Campos Gerais. Um dos veículos teria invadido a pista contrária porque a colisão foi frontal. Chovia muito no momento abatida. Este lugar fica a 8 quilômetros do centro de Palmeira. O trânsito no local está com lentidão, mas sem bloqueio total da rodovia.